Temporada do Campeonato Baiano de Kart começa hoje e do brasileiro será em dezembro. Olha só! Em uma temporada completamente atípica e que teve o seu calendário reformulado e alterado várias vezes em função da pandemia, as competições de kart estão sendo retomadas em todo o país. Aqui na Bahia, a Associação Baiana de Kart anunciou o início do Campeonato Baiano para o dia de hoje, no cartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. A competição estadual começa reforçada com o novo patrocinador Master, a Larco, e ao longo deste sábado serão disputadas duas etapas. As outras provas já estão definidas para os dias 24 de outubro, 14 de novembro e dia 5 de dezembro. Seguindo rígidos protocolos sanitários, as provas regionais em vários estados têm registrado um alto índice de participantes, o que faz com que pilotos e equipes se sintam ainda mais motivados para as disputas da principal competição do país, o Campeonato Brasileiro de Kart. O Campeonato Brasileiro será disputado pela primeira vez em sua história no mês de dezembro. O cartódromo Speed Park, em Birigui, no interior paulista, receberá disputas entre 7 e 12 de dezembro na primeira fase e 14 e 19 de dezembro na segunda fase. Conforme adendo divulgado pela Confederação Brasileira de Automobilismo, as inscrições para o Brasileiro de Kart Pro-Ronda serão abertas de maneira geral no dia 1º de outubro. Como já acontece há alguns anos, o processo será completamente online e a partir deste ano somente serão válidas as inscrições efetivamente pagas. Após conversas com a Associação dos Pilotos e tendo em vista todos os efeitos da pandemia, a CBA reduziu os valores de inscrição e vai operar em 2020 com preços mais baratos que em 2019. Farão parte da primeira fase do Brasileiro as categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, F4, sendo graduado e sênior, Kodasso, OK Internacional e OK SIC. Já na segunda fase das disputas, tomarão a pista de Birigui as categorias KZ, graduado e sênior, graduado A, graduado B, novato, sênior B, sênior A, super sênior, super sênior, super sênior master, Kodasso, Júnior, F4 e OK Júnior SIC. Música